Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o meu Open Kitchen. Eu não sei se vocês estão acompanhando o Diário da Reforma, se não, já clica aqui no card e vai lá ver a nossa nova cozinha, que vocês podem ter um spoiler aqui atrás. Eu não vou fazer tour por ela nesse vídeo, porque a vibe do vídeo é a festinha que eu vou dar para os meus amigos. Hoje é a primeira noite oficial da cozinha, é a primeira festa que essa cozinha vai receber e eu adoro receber os meus amigos em casa. Eu acho que é muito gostoso você ter esse momento com as pessoas que você gosta. E para acompanhar o jantarzinho, quer dizer, para ser tipo o carro-chefe da noite, para ser o prato principal, vamos ter massa. E não é qualquer massa, não! A gente vai fazer macarrão. Na verdade eu tô fazendo e eu tive que vir mostrar para vocês. Já tem um pouquinho aqui de massa caseira integral que a gente tá fazendo, usando o pasta maker da Philips Valita, que vende na Polishop, que é da Polishop e é maravilhoso. Sério, é muito fácil de fazer e eu quero mostrar para vocês como eu estou fazendo a massa de hoje e o jantarzinho de hoje para receber os meus amigos. Então vamos nessa. Bom, a gente saiu da Itália, mas a Itália não saiu da gente. Eu adoro macarrão. É um prato muito simples de fazer e com pasta maker ela fica ainda mais fácil e mais saborosa e até mais nutritiva. A gente pode escolher fazer com farinha integral, que é o caso de hoje à noite, mas também dá para fazer sem glúten, com farinha de arroz, por exemplo. Ou então dá para fazer colorido, usando, por exemplo, suco de beterraba para fazer um macarrão rosa ou suco de espinafre para fazer um macarrão verde. Dá para fazer macarrão com curry, ele fica amarelinho. Enfim, dá para fazer muito tipo de macarrão diferente. E além de eu poder fazer esse fetutine aqui, que é o que eu tô fazendo, também tem outras duas opções de macarrão que você pode fazer. É só trocar essa parte aqui da frente da máquina, ó, e aí você consegue fazer ou então espaguete bem fininho ou também o pene, que é aquele macarrão que ele é menorzinho, sabe? Que ele parece uma conchinha, ele tem um buraquinho maior dentro. Esse é legal para quando entra bastante molho, assim, fica bem suculento o macarrão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O legal dessa máquina é que ela usa todos os ingredientes até o fim. Então eu coloquei, mudei para o botão alto para ela fazer a massa e agora eu vou colocar no botão que é tipo para puxar toda a massa que sobrou, assim, o restinho e meio que revisar se esse recipiente aqui dos ingredientes está vazio ou não. E aí ela acaba fazendo um pouquinho a mais para realmente utilizar todo o ingrediente até o final. Aí agora eu vou trocar para o próximo botãozinho e aí dá play de novo e ela termina esse finalzinho. Vocês viram como é prático? Eu só coloquei 400 gramas de farinha de trigo que eu comprei no mercado e 160 ml de água. Isso para essa receita, né? A pasta maker da Philips Balita, ela vem com um manual de receitas. Então é tranquilo, tem várias receitas. Deixa eu alcançar aqui. Obrigada, Abril. Ó, vem um manual de receitas e aí aqui tem várias receitas, algumas massas também ensinando com ovos. Então às vezes vai um, dois ovos, depende da massa. Mas sim, dá para fazer vegana, dá para fazer sem glúten, dá para fazer vários tipos de receita. E eu estou adorando, eu acho que eu nunca mais vou comprar macarrão no mercado porque é muito fácil de fazer, são dois ingredientes, fica pronto rapidinho. E aí agora é só cozinhar na água fervendo, assim como a gente faz macarrão, aqueles prontos, né? E depois adicionar o seu molho preferido. Hoje eu escolhi dois molhos que eu adoro, que eu comi muito na Itália e que costumam ser veganos sempre, que é o pomodoro, que é o molho de tomate com pedacinhos de tomate, manjericão e o pesto, que é nada mais do que alho, azeite e manjericão triturados, batidinhos e aí a gente leva para o fogo. E eu estou ficando salivando aqui. E a gente leva para o fogo e dá uma cozinhada nisso e fica sensacional. O importante é, será que as visitas vão gostar? Será? O que tu acha, Bruna? Eu acho que vão. Tu acha que vai? Com certeza, cara. Não tem como. E não gosta de massa. E massa fresca. Fresca. É diferente de tudo. Eu estou louca para experimentar. Então acompanhe. Não vai mais pagar de fazer massa, né? Todos os dias o almoço vai ser massa aqui em casa. Que rápido. Eu estou ansiosa para fazer aquelas massas coloridas, sabe? Ah, sim. Tipo de beterraba, sei lá. Tipo, deve ficar mais água, é só botar tipo suco de espinafre. Ou suco de beterraba, daí ela fica dessa corzinha. E o macarrão de espinafre é sensacional. Eu adoro. Não é show, amiga. Gente, que sensacional. Também. Nossa. Tchau, tchau. Tchau. Música A Manu vai experimentar o macarrão que eu fiz com a pasta maker. Hum. Show! Muito bom. Uhuuu! Bora, tá bom? Brum. Muito bom. Imgrado! E assim. Guarguinho! Yummy! Olha quem está aqui na cozinha nova! Esse lugar aqui foi cenário ontem daquela noite maravilhosa. Foi muito legal receber meus amigos e compartilhar com eles a minha nova aquisição favorita, eu acho, do momento, que é a Pastamakers, com certeza, da Polyshop. Se vocês quiserem comprar, dar uma olhada no preço, em mais informações, enfim, voltagem, o peso da máquina, vai estar tudo aqui na descrição. Muito obrigada a Polyshop por confiar no meu trabalho e por apoiar essa noite que foi incrível, foi muito legal, meus amigos aprovaram. E alguns deles até moram aqui no meu condomínio e eles perguntaram se eles não podem vir usar a Pastamaker de vez em quando. Porque dá para congelar a massa, né, quando você faz em maior quantidade, e aí você vai usando aos poucos e nunca mais massa de mercado, só massa fresquinha e deliciosa. Se você gostou desse vídeo, mas não gostou do meu vizinho cortando a grama, na verdade, o síndico, deixa um like nesse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da nossa noite de comemoração, que vocês conseguiram aí ver um pouco da cozinha em funcionamento, o que vocês acharam. Não esquece de assistir os últimos vídeos que eu tenho postado aqui no canal, de se inscrever se você ainda não tem inscrito, dá uma olhada nos links aqui embaixo. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!